RAN é definida pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como qualquer reação indesejada ou prejudicial não intencional que ocorra após a administração de um medicamento em doses terapêuticas usados no homem para profilaxia, diagnóstico e tratamento. As RANs são um sério problema de saúde pública e fazem parte do dia a dia do profissional de saúde. Existem várias classificações para as RANs. Nesse educativo, vamos conhecê-las e saber como agir. Mas, primeiramente, vamos ver uma orientação de como reconhecer as RANs e como proceder conforme a OMS, Organização Mundial da Saúde. Como as RANs podem se manifestar pelos mesmos mecanismos fisiológicos e patológicos de diferentes doenças, torna-se difícil e, às vezes, impossível distingui-las. No entanto, a abordagem seguinte pode ser útil ao se avaliarem possíveis RANs. 1. Asegurar-se de que o medicamento solicitado corresponde exatamente ao medicamento recebido e utilizado pelo paciente na dose recomendada. 2. Verificar se o início da RAN suspeita ocorreu após o medicamento ter sido administrado, não antes, e discutir cuidadosamente a observação feita pelo paciente. 3. Determinar o intervalo de tempo entre o início do tratamento com o medicamento e o início do evento. 4. Avaliar a suspeita de RAN após a descontinuidade do uso do medicamento ou da redução da dose e acompanhar o estado do paciente. Se for apropriado, reiniciar o tratamento com o medicamento e monitorar a recorrência de quaisquer eventos adversos. 5. Analisar as causas alternativas, outras que não o medicamento suspeito, que poderiam, por si só, causar a reação. 6. Usar literatura relevante e atualizada, juntamente com a experiência de profissional da saúde que lida com medicamentos e verificar se existem notificações prévias conclusivas sobre essa reação. O Centro Nacional de Fármaco Vigilância e os Centros de Informações sobre Medicamentos são fontes muito importantes para se obterem informações sobre RAN. O fabricante do medicamento também pode ser fonte de consulta. 7. Notificar suspeita de RAN ao profissional designado para esse fim na sua instituição ou diretamente ao Centro Nacional de Fármaco Vigilância. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre as classificações das RANs. As reações adversas a medicamentos são classificadas com base em diferentes critérios. A mais aceita atualmente foi proposta por Hawlings e Thompson, que as agrupa em reações tipo A ou previsíveis e reações tipo B ou imprevisíveis. Esta classificação tem sido estendida e denominada por outras letras no alfabeto. Vamos conhecê-las. São as reações adversas produzidas por medicamentos. Poderiam subdividir-se em dois grandes grupos, as que resultam de efeitos farmacológicos normais, no entanto, aumentados. Essas reações seriam o resultado de uma ação e um efeito farmacológico exagerado de um fármaco administrado em doses terapêuticas habituais. Quando eu tenho a reação A, a gente fala que é aquela reação aumentada. Ou seja, é uma reação que possivelmente pode ser esperada pelo próprio efeito farmacológico do medicamento. Ela tem baixa mortalidade, essa reação alta. A gente sabe que ela pode acontecer relacionado com a dose de medicamento. Um tipo clássico de reação adversa do tipo A são as irritações gástricas, que acontecem quando as pessoas tomam por muito tempo antiplamatórios não esteroidais. Então, essa é tipo A. RAM tipo B, inesperadas. Possuem efeitos farmacológicos totalmente anormais e inesperados, bizarras, ainda que consideradas as propriedades farmacológicas de um medicamento administrado em doses habituais. Tem a tipo B, que é considerada bizarra, que a gente fala que é uma reação não esperada, não é muito comum, não tem a ver com o efeito farmacológico e pode acontecer de uma hora para outra e tem alta mortalidade. Por exemplo, uma pessoa que toma uma injeção à base de penicilina e tem uma reação anafilática, pode ir à morte. Então, essa é bizarra. RAM tipo C, reações dependentes de dose e tempo. Tem reações que são do tipo C, que é considerada crônica. Quando eu tenho a reação crônica, significa que está ligada diretamente ao tempo e à dose, porque tem efeito cumulativo. Um exemplo que nós temos são essas mulheres que tomam contraceptivos orais e podem desenvolver tromboembolismo pelo uso a longo prazo desse anticoncepcional. RAM tipo D, tardias. A D, a gente fala de leito, que já vem do inglês, é porque tomou, depois de algum tempo veio uma reação tardia. Isso pode acontecer, pessoas que tomam bifosfanatos muito tempo, para osteopenia, osteoporose, pode até, eventualmente, ter um câncer esofágico. Então, isso é do tipo D. RAM tipo E, síndromes de retirada. A gente tem o tipo E, que é pós-término do medicamento. Parei de tomar o medicamento, de repente, pode aparecer uma síndrome de abstinência, porque eu deixei de tomar. Isso é comum quando a pessoa está tomando derivados de opiáceos, por exemplo, morfina, codeína, que a pessoa está tomando a longo prazo e, de repente, ela parou de tomar, sente falta daquela síndrome de abstinência. RAM tipo F, reações que produzem falhas terapêuticas. O tipo F, que é falha, que é por interação, por alguma reação que não tem muito a ver, ou até por um uso inadequado mesmo do medicamento. As RAMs podem ser classificadas de acordo com a gravidade e causalidade e dependem diretamente dos fatores que predispõem a essas reações. Classificação para causalidade. Definida durante a infusão e ou reexposição. Provável, somente um medicamento envolvido. Possível, dois ou mais medicamentos envolvidos. Relação com a doença. Condicional, dados parcialmente incompletos ou insuficientes. Não relacionada, reação sem relação com o medicamento. Classificação quanto à gravidade. Leve, melhora espontânea, sem necessidade de intervenção. Moderada, necessária intervenção. Exemplo, uso de medicamentos para tratar a RAM. Grave, causa risco à vida do paciente. Fatal, letal, causa a morte do paciente. Como vimos, as RAMs possuem várias classificações. E os profissionais de saúde devem estar capacitados e informados em como proceder em casos de reações adversas a medicamentos. E o farmacêutico desempenha cada vez mais um papel importante. Na verdade, o farmacêutico tem um papel fundamental em relação às questões da farmacovigilância porque ele é o profissional habilitado para poder fazer análise de causalidade em relação a essas reações adversas. A partir de um algoritmo, a causalidade e uma vez comprovada que existe um nexo causal entre o uso do medicamento e a reação apresentada pelo paciente, automaticamente medidas precisam ser adotadas para evitar que esse problema atinja outros pacientes e também medidas para tentar manejar o problema que foi identificado pelo paciente. Então, o farmacêutico vai ter um papel importante nesse aspecto. Devido à proximidade do dia a dia com o paciente, o farmacêutico tem cada vez mais contribuído com o médico na segurança do paciente em relação à reação adversa a medicamentos. A relação do farmacêutico com o médico seria a parceria ideal para a segurança do paciente. Por quê? Porque o médico, ao fazer o diagnóstico e indicar o tratamento apropriado, ele não vai fazer o acompanhamento diário efetivo daquele paciente, que é o papel do farmacêutico dentro do acompanhamento farmacoterapêutico, que é o objetivo do acompanhamento farmacoterapêutico. No acompanhamento farmacoterapêutico, qual que é a finalidade da participação do farmacêutico? É verificar não só o resultado esperado para aquele tratamento, como também conseguir perceber alguma reação adversa que aquele medicamento pode estar trazendo. E aí, compete ao farmacêutico fazer a intervenção farmacêutica. O que seria a intervenção farmacêutica? É contatar o médico, o prescritor, no caso aí que eu estou dizendo o médico, e explicar para ele qual seria a substituição daquela medicação, que se poderia trocar o horário de medicação, que muitas vezes até a adequação do horário já ajuda muito na qualidade de vida e na segurança do paciente. Então, é fundamental essa relação interprofissional entre o médico e o farmacêutico, até pelo fato do farmacêutico ser de mais fácil acesso à população do que o médico, na questão de você necessitar de uma consulta, de um agendamento, enquanto o farmacêutico pode ser encontrado numa farmácia e fazer esse tipo de acompanhamento. A importância de identificar, avaliar e notificar as rãs é fundamental para prevenir e diminuir a morbidade e ou mortalidade relacionadas aos efeitos indesejáveis dos medicamentos. E a atitude de todos os profissionais de saúde em notificar a rã a órgãos de saúde competentes contribuem para a segurança do paciente, bem como o uso racional de medicamentos. Legenda Adriana Zanotto